Bem-vindos ao nosso vídeo sobre como gerenciar o seu inventário do FBA Logística da Amazon. Nesse treinamento você aprenderá sobre a página de inventário do FBA Logística da Amazon no Seller Central, aplicada para vendedores parceiros que enviam seu estoque para a Amazon e nós cuidamos de todo o resto. A página serve para vendedores que desejam gerenciar seu inventário em excesso, evitar inventário antigo, reduzir os custos de armazenamento e otimizar os limites de armazenamento e reabastecimento. São utilizadas várias métricas em dados de vendas, remessas e taxas para ajudar você a tomar decisões esclarecidas sobre precificação, anúncios ou remoções. Se você tem inventário excedente ou antigo, isso significa que tem produtos em excesso, geralmente devido à falta de demanda ou às baixas vendas desse produto. É importante manter um nível baixo de inventário antigo ou em excesso para ajudar a reduzir ou evitar taxas de armazenamento de longo prazo. Qualquer inventário antigo ou em excesso que esteja em um centro de distribuição por 365 dias ou mais está sujeito a uma taxa de armazenamento de longo prazo. Recomendamos que você mantenha estoque suficiente para cobrir de 30 a 60 dias de vendas esperadas no mesmo período. Para acessar a página no Seller Central, abra o ícone do menu, passe o mouse sobre Inventário e clique em Inventário do FBA Logística da Amazon. Você pode personalizar suas métricas de estado do inventário clicando em Preferências da tabela no lado direito da página. Escolha entre métricas de vendas, taxas e preços, além de estoque antigo e em excesso. A personalização dessas métricas vai ajudar você a visualizar as unidades por status em operação, enviadas ou recebidas. Na janela que aparecerá com Preferências da tabela, pense em adicionar a métrica Volume de Armazenamento à sua página, o que ajudará você a estimar a tarifa de armazenagem para os produtos disponíveis no nosso centro de distribuição. Sugerimos também que você adicione à sua página o status da sua oferta e a tarifa estimada por unidade vendida, que se refere à tarifa de logística do FBA. Você pode filtrar seus produtos por tipo de armazenamento ou encontrar os produtos com o maior número de unidades em excesso, a menor taxa de venda ou ambos. Em seguida, você pode atuar nesses produtos para otimizar seu estoque dentro dos limites de armazenamento e reabastecimento. Para saber mais sobre essas métricas, passe o mouse sobre o ícone I de cada métrica para ver a definição e outras informações importantes. Você também pode escolher entre vários filtros para agrupar produtos com características de inventários semelhantes, como idade e tamanho. Esses filtros podem facilitar a decisão sobre quais ações recomendadas devem ser tomadas. Você pode visualizar até 250 ASINs por página, usando o menu suspenso na parte inferior da página. Isso pode ajudá-lo a controlar melhor o número de produtos que você deseja ver na página. Ao usar o recurso de pesquisa, você pode encontrar itens com características de produtos semelhantes, como código SKU, código ASIN, ou qualquer detalhe do produto, como cor ou quantidade. Em seguida, você pode classificar, filtrar e atuar nesses itens. Você poderá realizar algumas ações direto da página, como selecionar produtos para enviar para a Amazon e reabastecer seu inventário. Caso queira atualizar alguma informação na sua oferta, clique em Alterar oferta no menu de ações. Fique atento às recomendações sobre seu inventário. Podemos sinalizar, por exemplo, se alguma oferta estiver inativa ou se houver alguma oportunidade de aumento de tráfego e conversão. Por fim, lembre-se que você pode navegar até essa página diretamente por meio do painel no Seller Central. Isso conclui nosso vídeo sobre como gerenciar o inventário do FBA Logística da Amazon. Obrigada e boas vendas na Amazon! Obrigada e boas vendas na Amazon!